Olá! Estamos na semana 16 Processos Pink Verify. Neste vídeo, iremos apresentar o processo número 3, Gerenciamento do Conhecimento. Segundo a AIT, o objetivo do processo Gerenciamento do Conhecimento é aperfeiçoar a habilidade da organização em tomar decisões gerenciais assegurando que a informação, segura e confiável, está disponível em todo o ciclo de vida do serviço. O que isso quer dizer? Imagine que você precisa atravessar uma rua e a única informação que você possui é uma foto desta rua há 5 minutos atrás. Você atravessaria? Tomar decisões é parte do cotidiano da grande maioria dos profissionais e sem informação confiável a ser visível, como decidir? Ou seja, é preciso assegurar que a informação correta esteja disponível no momento certo e para a pessoa certa. Como a Run2Biz pode me ajudar a registrar, revisar, entregar e manter as informações e conhecimentos da minha organização?